O PEC 150 terá todo o nosso apoio eminente, deputada. Domingo Sávio, Excelência Desplorada do Tempo Regimental. Muito obrigado, Sr. Presidente e colegas parlamentares. Me uni também à referência feita pela minha querida Presidenta da Comissão, eu que sou colega dela na Comissão de Cultura, deputada Jandira Fecali. Estaremos unidos na luta pela aprovação desses projetos que fortalecem a cultura no Brasil. Também registrar, Sr. Presidente, a minha alegria de, ao longo de todo esse mandato, procurando estar entre os mais assíduos dessa casa, hoje tenho uma alegria especial. Tenho a felicidade de ter aqui a presença, nesse plenário da minha esposa, minha querida Cherie, que é para mim uma inspiração e hoje, sem dúvida também, me dá oportunidade de, pela sua inspiração, pelo privilégio que me deu desses já mais de 36 anos juntos, como casada e quatro filhos lindos, refleti sobre algo extremamente importante que ela me sugeriu, que estarei protocolando hoje nessa casa. Nós temos algo que é extremamente salutar, saudável, próprio das culturas que sabem respeitar o valor da família e da educação, a licença maternidade. Mas é de se estranhar que a licença maternidade não dá um tratamento diferenciado e especial para as mães multíparas, ou seja, para as mamães que têm gêmeos, trigêmeos, e que nessa situação, obviamente, têm que se dedicar por um período maior. Então estarei protocolando hoje, por sugestão da minha esposa Cherie, que avaliou isso, analisou, que nós possamos melhorar as condições para que as mães multíparas, ou seja, aquelas que dão à luz a mais filhos de uma só vez e têm uma tarefa dobrada, possam ter também um tratamento diferenciado. Isso é fundamental em tempos em que nós precisamos de saber que, para superarmos essa página triste de vermos tanta violência envolvendo jovens, adolescentes, o caminho começa na família. É sempre a família, a base de tudo, na educação. Ainda agora participava com o governador Geraldo Alckmin de um debate extremamente saudável sobre a necessidade de aprimorarmos, sem nunca preservar as garantias já existentes no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, as garantias de proteção a uma criança e o adolescente, mas aprimorá-lo para que ele não continue sendo usado como instrumento da impunidade. Infelizmente, nós temos visto que cresce o grupo de bandidos que usam menores e que fazem com que esses menores persistam no crime, reincidindo no crime, baseando-se ou sendo estimulado pela impunidade. O Estatuto da Criança não foi concebido para ser instrumento de impunidade, mas sim de proteção a criança e o adolescente, de promover a criança e o adolescente. E nós estamos ali comungando o consentimento do governador Alckmin, que é preciso aprimorar esse Estatuto. Antes mesmo de discutir a redução da menoridade penal, é possível aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, além disso, cuidarmos de que valores como a família, que valores como a maternidade, não podemos... Olha, mal nasceu a criança, já está se pensando, é na creche. A creche é importante, mas a família é mais importante. O cuidado materno é insubstituível, o próprio aleitamento e o carinho da mãe e de toda a família. Por isso, estaremos entrando ainda hoje com esse projeto de lei, que assegura que as multíparas, ou seja, as mamães de gêmeos, trigêmeos, tenham, sim, um prazo maior de licença de maternidade, para que elas possam se dedicar de maneira plena ao cuidado com esses que são, sem dúvida, a base da formação de uma civilização, de uma cidadania, de uma pátria. Muito obrigado, Sr. Presidente.